Por você Eu já sofri, chorei Quase morri E você ainda pensa Em zombar de mim Por você Gamei Descobri, eu sei Me arrependo agora Porque fui querer assim Por você Eu sei O que passei Já não tenho mais motivos Pra querer Nem para amar Pra não ter felicidade Vou deixar esta cidade Aqui não posso ficar Se eu ficar Eu vou te ver Eu vou chorar Eu vou beber Eu vou gritar Viver assim Já não consigo Sofri demais E pra algum lugar Eu devo ir Eu vou tentar diminuir Esta paixão Que está comigo Por você Eu já sofri Chorei Quase morri E você ainda pensa Em zombar de mim Por você Eu sei o que passei Já não tenho mais motivos Pra querer Nem para amar Pra não ter felicidade Vou deixar esta cidade Aqui não posso ficar Se eu ficar Eu vou te ter Eu vou chorar Eu vou beber Eu vou gritar E ver assim Já não consigo Sofri demais E pra algum lugar Eu devo ir Eu vou tentar diminuir Esta paixão Que está comigo